Olá! 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 Tudo bem? Olá! Mal do Bahia, colega de meio... Olá! Beleza? Convidado aqui no canal, mais que especial, meu brother Guinhas! Como você já abriu espaço pra mim há um bom tempo, eu já me sinto da casa, né? Você já esteve aqui antes, não foi? Já, já sim. E pretendo voltar várias vezes com vários outros convites, né? Quando eu estive no canal, eu estava passeando pela Europa, cara. Esse aqui é o Panteon. Paris tem uma imensidão de lugares pra conhecer. Você não dá pra conhecer toda minha um dia ou poucas horas com algumas cidades da Europa que dá pra fazer percursos a pé. Aqui é muito grande. Ele tá aqui de volta pra explicar pra vocês como a gente pode fazer uma viagem foda gastando muito pouco, né? Antes de começar o vídeo, por favor, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica em gostei. Vamos dar um tempo aí pra galera se inscrever no canal. Cinco segundos pra vocês, viu? Pronto, se inscreveu? Bora pro vídeo. E se não se inscreveu... Porra, corta essa ideia. Eu estive exatamente em Portugal por 80 dias. Eu cheguei pelo Porto, porque é o aeroporto internacional da região norte de Portugal. Mas eu fiquei na cidade de Braga, que fica a alguns poucos quilômetros de Porto. Também que é uma cidade muito bonita e dizem que é a cidade mais jovem de Portugal. Ai, que delícia! Ele saiu daqui de Feira de Santana fazendo calorzão de 40 graus. Chegou lá, pegou quanto de temperatura? Eu estava olhando pela janela do avião e vi aquele sol brilhando. Tá ligado? Eu vi o sol brilhando e falei, é, não vai fazer tanta diferença. Quando eu desci do avião, cara, que eu senti aquele vento frio na cara. Eu estava fazendo uma média de 5 graus e era uma tarde, estava fazendo sol e estava fazendo 5 graus, mais ou menos. A gente sabe que você fez uma pesquisa em vários sites de busca aí. Qual foi o site que você mais usou e quanto você pagou na sua passagem saindo aqui de Salvador até a cidade de Porto, em Portugal? Uma dica muito importante é que você não deixe isso pra cima da hora. Ou seja, você tem que comprar com bastante antecedência. E foi o que eu não fiz. Eu comprei a passagem, creio que é dois meses antes do eu viajar. E o recomendado é no mínimo seis meses, pra que o valor saia muito em conta. Eu paguei um valor exato de 3.255 reais na passagem. Eu não comprei um voo direto, que é também uma dica pra você comprar voos baratos. Eu comprei um voo que me fez fazer uma conexão na Espanha, mais especificamente em Madrid, e depois para o Porto. Você pode encontrar em vários sites, tipo Skyscanner, que é uma plataforma que eu creio que seja na Google. Você pode olhar no maximilhas.com, que é muito bom também. Tem muitas passagens baratas. Existe um site chamado mamondo.com. Esse mamondo também, se você olhar com muita antecedência, você encontra passagens muito baratas. E sabe o que é interessante desses sites? É que eles têm um gráfico que diz, por exemplo, se você colocou para o dia 23, aí ele indica pra você no gráfico que o dia 26 vai estar mais barato. Eu pesquisei bastante nesses sites. Quando eu chegava no site, o site te encaminhava e dizia, ó, pela empresa tal vai estar mais barato, pela outra empresa tal vai estar mais barato. Eu ia no site da empresa, além de fazer pesquisa nesse site de busca, eu ia no site da empresa e colocava a data que eu queria fazer a viagem. Isso ajudou bastante e eu acabei comprando até um pouco mais barato que você. O meu voo sai de Salvador pela WA, ele vai sair de Salvador, vai fazer uma conexão em Portugal, em Lisboa, e de lá a gente vai pegar um outro avião pra Dublin. A gente vai fazer essa conexão lá. E a gente comprou a passagem, o Indiara, a gente acabou comprando a passagem por R$2.500,00, e de volta. E a gente comprou por dois meses de antecedência. Então, saiu por um valor ainda mais barato do que o que Vinhas falou. Na Europa, a gente sabe que tem as empresas que são chamadas de low cost. Um exemplo delas, a mais conhecida de todas, é a Ryanair. Vinhas teve a oportunidade de fazer algumas viagens lá pela Europa, e vai contar pra gente como é que foi a experiência dele. Quando eu cheguei em Portugal, que eu tava começando a pesquisar passagens pra poder viajar pra algum outro país próximo, eu me deparei com o site da Ryanair e eu achei que aquilo não era de verdade. Porque é muito barato, né? Eu achei que não era de verdade, cara. Porque quando eu vi aqueles preços, eu falei, nossa, é o preço de um ônibus aqui no Brasil, pra ir pra outro lugar. Entendeu? E tipo, eu entrei no site da Ryanair e eu tive a oportunidade de viajar pra Paris, como vocês podem ver aqui no próprio canal. Eu achei um valor de 25 euros nessa passagem ida e volta. Aí tem aquelas pessoas que falam, ah, mas joga aí pro real. Vamos jogar pro real? Vamos. Fala real. 25 euros multiplica por uma média de 4 dá quanto? 100 reais. Então você pagar 100 reais numa passagem aérea e ir de volta, cara, é surreal. É muito barato. Fazer uma viagem do que levar tua namorada pra jantar no final de semana. Com certeza você gasta muito mais que tua namorada, mas ó, mochão. Essas empresas low cost são muito interessantes porque elas ganham com serviços à parte. Ou seja, elas não focam no valor da passagem. Elas têm aeronaves de pequeno poste e elas ganham com excesso de bagagem ou vendendo produtos dentro do avião. Ou seja, levar um lanchinho dentro do avião. E poupar o máximo que você puder dentro da mochila porque o excesso também de bagagem é caro. Às vezes você pagar pela bagagem sai mais caro do que a própria passagem. A própria passagem. Inclusive eu tive essa experiência. Eu comprei a passagem por 25 euros e se eu quisesse despachar uma bagagem eu pagaria 53 euros. Então o que é que eu fiz? Tudo que eu precisava eu coloquei numa mochila só e foi comigo dentro do avião, cara. Levou uma cueca só? É, eu usei uma cueca a semana inteira, mentira, peraí, porra, quer me quebrar? Coloquei tudo que eu precisava numa mochila, foi bem legal. As pessoas dentro do avião o tempo todo vão te oferecendo produtos, perfumes, brinquedos, roupas. Eu vi muita coisa, cara. É como se você entrasse no ônibus aqui na Bahia e entrasse o pessoal da Manassés vendendo figurinha. Quando eu fui para a França, eu não fui para o aeroporto principal de Paris, que é o aeroporto internacional. Essa é uma dica muito importante. Você procura viajar para locais, para aeroportos próximos dos pontos ao qual você quer se dirigir. Eu não fui diretamente para Paris, eu fui para uma cidade chamada Thilé. Próximo a Paris fica um aproximadamente de 90 quilômetros. E de lá eu fui de ônibus para Paris, ou seja, ficou muito mais barato viajar desse jeito. Se eu fosse comprar para o aeroporto principal de Paris, que agora eu não me recordo o nome, esqueci, sairia um pouco mais caro a passagem, porque o aeroporto de grande porte tem o maior fluxo de aviões de passageiros, então isso acaba aumentando o preço da passagem. Um pouco você vai para Paris, você está já na Europa, você está em Lisboa, você está na Espanha, ou você está em Dublin, por exemplo, e você quer fazer uma viagem dessa e não vai para o aeroporto principal, você acaba conhecendo outra cidade. E as cidadezinhas menores na Europa são muito lindas, são muito ricas em cultura. É muito interessante você conhecer essas cidades, porque você vai acabar conhecendo um pouco mais ainda a cultura do que você ir para a capital, não é mesmo? Isso é verdade. Porque às vezes na capital está concentrado muita gente de vários países, então você não consegue conhecer de verdade o povo, você conhece. Mas você não conhece tanto quanto você conheceria se você fosse no interior. Então é interessante, por exemplo, se você for para Paris, para no aeroporto mais próximo, ficar um dia na cidade, saber como é a rotina do pessoal lá, eu acho bastante interessante isso aí. Com certeza, mas eu tenho uma dica também interessante para você economizar, cara. Para vocês verem como pesquisa antes de viajar é muito importante, porque as coisas que eu aprendi, eu aprendi lá na prática, entendeu? Na tora. Na tora. Quando eu cheguei lá... Não pesquisou antes de fazer a viagem, escarado. Não pesquisei o suficiente. Quando eu cheguei lá nessa cidade de Chile, eu paguei um valor de 17 euros pelo ônibus para Paris. Eu poderia ter pago 10 euros a menos. Eu descobri na volta para o aeroporto que tinha um aplicativo chamado BlaBlaCar que eu tive a oportunidade de conhecer lá. É um aplicativo que te liga a motoristas que estão indo já para aquele destino e te dão uma carona. Ou seja, você não paga uma passagem para o motorista, você ajuda no custo da viagem. Então acaba saindo muito mais barato. E como vocês podem ver no vídeo que eu já tenho aqui no canal, que até amizade eu fiz com o motorista, cara. E pela amizade que eu fiz com o motorista, eu acabei pagando 5 euros na volta. Eu amo prestar dinheiro, além do jogador. Olha só, esse aplicativo que vinha estar falando, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Como é o nome mesmo? BlaBlaCar. BlaBlaCar, tá aqui na descrição do vídeo. Se você já tá na Europa e quiser fazer uma viagem bem barata aí, pegar carona. É bom até para praticar o inglês também, né? Muito bom para praticar o inglês. E uma coisa que eu me surpreendi é que na França, todas as pessoas na qual eu precisava conversar, todas elas falavam pelo menos um pouco de inglês. Pre... Pre... Very good, Steve Pina. Entendeu? Então, a comunicação não foi tão difícil, a tecnologia hoje... Para você que não fala inglês, não fala você, não fala o idioma do destino ao qual você tá indo, você tem muitas opções tecnológicas, celular, então é muito, muito... É muito fácil, muito fácil. Meu Deus, além da França, qual foi o outro país que você conheceu enquanto você tava lá em Portugal? Eu estive numa cidadezinha na Espanha, que na verdade eu me dirigi até essa cidade para conhecer a neve, que até então eu não conhecia. Você foi dirigindo, né? Isso, eu fui dirigindo e dessa vez eu não fui só, eu tava com os amigos e nós fomos dirigindo até lá. Agora, conta pra gente rapidinho, preço de gasolina lá, como é que foi para vocês fazerem essa conta lá e dividir entre vocês para poder sair de um país e ir para outro dirigindo? Cara, combustível lá é muito barato, salvo engano, o letro do combustível lá quando eu tava era 1,10, 1,15. O alugão do carro saiu por 27 euros. A diário? Não. Tá aí. Ficamos em média 25 dias com o carro e pagamos 27 euros. Tá de brincadeira mesmo? Sim, sim. Tá vendo aí? Aqui no Brasil, quanto é que você alugaria o carro? Ah, cara, você paga no mínimo uns 1.500 reais em 30 dias, já olhe lá, velho. Em 30 dias, fora a gasolina, que aqui hoje tá custando uma média de 4,56. Um amigo meu chegou e fez o alugão do carro e eu achei surreal o valor. Quando ele chegou pra mim e disse o valor do aluguel, cara, eu falei, não, você pode estar de brincadeira. Eu achei que era diário também. Quando você chega lá, você quebra esse tabu de que é caro viajar, porque você tá acostumado com o real. Verdade. Você tá acostumado a viajar pelo Brasil, você tá acostumado a pagar 700 reais numa passagem pra São Paulo. Do Porto, da cidade do Porto até Braga, nós fazemos esse trajeto de trem. Eu acho que eu paguei 4,35 reais. Salve, hein, mano? Aí você sai de uma cidade, vai pra outra cidade e paga 4,35 reais. Pô, cara, mas se eu for converter é muito caro, mas imagina que você é um intercambista como eu. A gente ganha, em média, o salário em Dublin, um pouquinho mais de 700 euros. Lógico que tem o aluguel que é caro, a gente sabe que é caro, mas acaba sobrando um pouquinho. E esse pouquinho que você consegue juntar é um pouquinho que vai fazer você conseguir fazer a tua viagem, velho. E é muito barato viajar pelo Brasil. E o que foi que você conheceu lá e o que foi que você precisou gastar nessa cidade lá na Espanha que você foi? Além dos custos da viagem, o que nós gastamos lá, eu gastei, 10 euros com a recepção. Porque lá você come bem pagando pouco. A gente não tá aqui dizendo que o país que a gente vive não presta. Lógico que essa não é a nossa intenção. A gente só quer mostrar pra vocês que dá pra viajar, existem países que dá pra você ter qualidade de vida, mesmo ganhando pouco. Principalmente pra gente que não tem poder aquisitivo alto. A gente que é assalariado, a gente precisa ter essas experiências pra gente poder pensar e refletir onde a gente vive. A corrupção no país é o que faz as coisas terem impostos, bastante impostos. Não dá essa qualidade de vida que em outros países as pessoas têm. A gente vive num país maravilhoso, cheio de riquezas naturais, muitos lugares pra visitar. É tanto que a gringada vem toda pra cá, conhece o país inteiro, às vezes conhece até mais que você que mora aqui no Brasil. E é importante que a gente enxergue que o que a gente vive aqui hoje é difícil, porque você não consegue ter lazer. E lazer é muito importante, gente. É importante a gente sair, viajar, curtir. A gente espera que tenha contribuído aí com a sua viagem, quando você chegar na Europa. Principalmente aí pras pessoas que estão em Dublin, que é o local que a gente escolheu pra fazer o nosso intercâmbio. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito válido colecionar memórias, cara. E você vai voltar pra Europa, cara? Estaremos logo, espero que logo. Não tem como ir lá e não querer voltar, né? Logo, logo, logo. Vou lhe fazer uma visita em Dublin. Gente, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber a notificação. Quando a gente fazer a postagem de mais vídeos. Clique em gostei e dê essa moral pra gente. Tchau!